A Polícia Civil do Estado do Amapá, através da primeira Delegacia de Polícia de Larojava, fez a apreensão de aproximadamente 17 quilos de maconha, algumas funções de cocaína, por iundas de uma brilhante investigação da equipe aqui da Delegacia, que conseguiu monitorar uma moça de Macapá que foi até a cidade de Manaus para trazer esse entorpecente até Macapá. Tendo como um dos seus caminhos o município de Larojava do Jari. Inclusive, tendo aqui neste município a ajuda de outras pessoas que estavam se associando para que isso tudo acontecesse, porque esta facção para quem eles estavam trabalhando tem um braço aqui nesta cidade e assim foi feito. Nós conseguimos, através da investigação, ver o momento em que ela estava com esse entorpecente, fizemos a apreensão dela e logo em seguida fomos até a casa onde estavam as outras duas mulheres que estavam dando esse suporte para ela. As três foram atuadas, presas em flagrante, por associação para o tráfico de drogas e tráfico interestadual de drogas. A Polícia Civil mais uma vez ressalta o seu compromisso, principalmente aqui neste interior e nos outros esterórios do Estado e continuar combatendo a comercialização de drogas aqui neste município. Obrigado. Obrigado.